Oi meus amores, oi minhas amoras, feliz Páscoa para vocês, hoje é domingo de Páscoa E a gente resolveu subir numa pedra, eu vou virar a câmera para vocês verem a distância que está de onde eu moro para onde a gente está Ó gente, eu moro lá embaixo lá, lá na que está aparecendo aquela casinha Aí a gente veio de carro, deixamos o carro aqui embaixo Não, a gente mora lá A gente mora lá E ó, gente, olha a paisagem, que linda Aqui está o pai, a mãe, o Francisco, a Natália, o Luiz Carlos e a Luna O Ricardo não quis vir O Ricardo não quis vir, ficou lá embaixo lá, comeu duas serras Não aguentou andar, gente, ficou lá embaixo, ó Olha a paisagem, que linda Aí, gente, chegamos na pedra agora Mentira, mentira, gente A pedra que a gente vai, se a gente for, fica lá em cima, no meio do mato Isso daqui é uma reserva É uma reserva Então, a gente vai ver se consegue ir até a pedra Até porque a gente não trouxe nenhuma ferramenta, nenhum material Pra gente se defender A gente não sabe como está o mato, a gente nunca veio Mas a gente vai tentar chegar lá Gente, ó, pra quem não sei se vocês conhecem, ó O pai falou que isso aqui, ó É um melão do mato, ó Bom pra diabetes Tem um cheiro estranho Vamos comer? Quem vai comer primeiro? Eu, eu, eu Come, vai, come Você Come aí, Francisco Vê se é gostoso Gente, a mãe É doce? É doce, Nath? Uma delícia É? Tá alícia E se o povo é menino, né? Depois de muito morrer Não, se o menino Dá uma bola aí pra ver se tá doce Come por aí Gente, a mãe que tava rindo aqui, ó Dá um tremendo Sem gosto de nada É bom porque a Beth Gente, eu acho que nós estamos meio perdidos Meio? 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 Nós vamos subir aqui Nossa senhora Eu acho Ai, gente, eu acho que A gente tá chegando numa aqui Oi, meu Deus Tá Ai, gente, achamos uma pedra aqui Luna Luna Olha, gente Pode ir meio cachorro Olha pra baixo Olha lá, ali, ó Que a gente já subiu Luna É gesso E tem uma pedra aqui, ó Cai, daí machuca Olha que frescura Olha que cair Derruba tudo Pronto Nossa O gajo não tá podre, não, pai Vai cair, daí Olha, ele tá dando o celular Dá com ela Segue, Luiz O celular dá Pula Vai subir que jeito, né? Que você não é um macaco Que subiu nessa árvore torta Sai daí Ajuda aqui Ajuda Luna Bom, meus amores Eu acho Opa A gente acha A gente acha que essa aqui é a pedra Só que por aqui não dá pra subir A gente vai subir por lá Onde o pai tá indo, ó Um barrancão A mãe com o cachorro ali Caluna Francisca aqui E a gente vai ver se consegue contornar Senta aí que já que nós voltamos Olha o sacrifício Ah, nós desce igual um Igual uma bobra Aí sobe, não é, hein? Aí nós sobe lá em cima Não é, Pedro? Aí, vai Mas Não tinha como subir, ó Ui, meu Deus A pedra A pedra é lá, ó Da próxima a gente vai tentar ir Do outro lado A gente tá descendo aqui agora E lá de baixo Eu vou mostrar pra vocês Aonde A gente tava tentando ir Porque lá de baixo Dá pra ter uma visão Da onde a pedra é A gente tá descendo aqui Aí, gente, ó, estamos de volta na fazenda. A pedra era aquela lá, ó, que a gente ia, ó, essa aqui. A gente parou o carro aqui, né, em vez de ir por aqui, não, a gente fez isso aqui, ó. Fomos por aqui, chegamos lá, aqui nessa parte que a gente não conseguiu subir, ó. Mas curte aí que vai ter parte 2, a gente vai chegar na pedra. A gente vai chegar na pedra, então vocês curtem o vídeo que vai ter parte 2.